Música Aqui é o professor Alfredo, nós vamos falar agora sobre o Brasil Império, o período regencial, que vai de 1831 até 1840. Nós vamos falar só da parte política, não das revoltas, que as revoltas serão em uma aula posterior. Quais são as características gerais do período regencial? Nós temos uma crise sócio-político e econômica. Por conta disso, quando nós temos uma crise sócio-político e econômica, nós temos o que? Uma revolução no Brasil. Uma não, várias. E esse nós vamos ver nos períodos das chamadas revoltas regenciais. Então, vamos falar só da parte política. Quando teve a abdicação do Dom Pedro, foi feita uma regência trina. Só que essa regência trina, como não tinha os deputados, foi feita uma regência trina provisória. Feita até a eleição, a volta e a eleição dos deputados. Os regentes dessa regência trina provisória são o senador Nicolau Campos Vergueiro, que ele era liberal. O senador Carneiro de Campos, que era conservador. Ele também é conhecido como Marquês de Caravelas. E o brigadeiro Francisco Lima e Silva, que era um militar, para mostrar que tem uma certa estabilidade na regência. Depois de três meses, que durou a regência trina provisória, foi feita a regência trina permanente. Os regentes são o deputado Costa Carvalho, o deputado Braulio Muniz e, de novo, entra o brigadeiro Francisco Lima e Silva. Nessa regência, o pessoal não gostava muito do brigadeiro Lima e Silva, porque ele era um militar. Segundo consta, ele que é o cara que acabou com a construção da mandioca, na noite da agonia. Ele é o cara que acabou com a confederação do Equador. Então, os deputados não gostavam muito dele, não. Então, por conta disso, escolheram, para a pasta da justiça, um padre, que era advogado. O padre Diogo Feijó. E o Diogo Feijó, em 1831, logo de cara, faz o Código de Processo Civil, ou do Código de Processo Penal. Com isso, ele bota um Código Penal no Brasil, coisa que não existia. O Brasil era independente há nove anos e não tinha ainda o quê? Ainda não tinha um Código Penal. No outro ano, ele cria a Guarda Nacional. Para que foi criada a Guarda Nacional? A Guarda Nacional foi criada para atender os interesses da elite rural, para defender os interesses dela. Basicamente, os oficiais da Guarda Nacional eram os grandes latifundiários. Sendo que o pessoal que era o comandante da Guarda Nacional, eles tinham título de coronel. Eles tinham patente de coronel. E por conta dessa patente, ele era o quê? Um latifundiário que mantinha uma tropa armada. Daí que vai ter o nome de coronelismo. Em 1834, nós temos o ato adicional. Ele é liberal e descentralizador. Para que ele foi feito? Ele foi feito para atender os interesses de quem? Dos liberais. Certo? Por conta disso, o que ele tinha? Ele determinava a descentralização. Com o quê? Com a criação das assembleias provinciais. Ou seja, cada província no Brasil, o que seria os estados, teria o quê? Teria a sua própria assembleia provincial para atender os interesses da província. Antes era tudo centralizado no Rio de Janeiro. Teve, então, o fortalecimento provincial por causa disso. Também criou o município neutro no Rio de Janeiro. O que é isso? O Rio de Janeiro seria só a capital do Brasil. E também município. A capital da província do Rio de Janeiro seria transferida para a cidade de Niterói. E também mudou a regência de regência Trina para a regência o quê? Para a regência UNA. Essa foi a grande jogada. E com a regência UNA teve uma eleição. E um dos candidatos acabou, obviamente, vencendo, que foi justamente o Diogo Fejó, que organizou o ato adicional. Então, foi feita a regência UNA do Diogo Fejó. Ele é marcada pela descentralização e o fortalecimento provincial. Ele é também conhecido como o avanço liberal. Só que estouraram várias revoltas no governo dele. Estourou a farroupilha, estourou a cabanagem, estoura também a Sabinada. Então, por conta disso, a Sabinada foi um mês depois, mas é no contexto. Então, por conta disso, o Diogo Fejó renuncia, porque ele não quis usar a violência contra esses movimentos. Então, é feita uma nova eleição. Essa eleição, então, acaba colocando o Pedro Araújo Lima. Ele era conservador, então o governo dele é conhecido como o quê? Como regresso conservador. O que marca isso? Marca uma centralização e fortalecimento do poder central, o poder do Rio de Janeiro. É feita a reforma na Guarda Nacional e a interpretação do ato adicional. Essa interpretação vai receber o nome sugestivo de Lei Interpretativa de 1840. Era uma lei para interpretar o quê? Era uma lei para interpretar o ato adicional. Beleza, pessoal? Então, é isso aí. Essa lei interpretativa, basicamente, para você entendê-la, você tinha que ler o quê? Você tinha que ler o ato adicional. Ela tem pontos que é só ligado o quê? Ao ato adicional. Ela centralizava de novo o poder no Brasil. Beleza, pessoal? É isso aí. Um abração. Tchau, tchau. Tchau, tchau.